Puto Ex Eu faço o que eu digo, apesar do perigo Soldado se enfada pra um padeira Amigo, inimigo, se brigas comigo Se fazes fofocas, vou te matar Brinca, não brinca, respeita a tua vida Não faz portaria, vou te levar Cinquenta linhas, resume a tua vida Não vale a pena, é só falar Queima, não queima, chico, lumeço Não há vitoria sem batalhar Tego lá, tatuado na mente e na cara Sabes comigo, não se brinca Acuna matata, sou o senhor pra mim caminhar Acuna matata, sou o senhor pra mim caminhar Sempre deixei uma cicatriz Mas não te quero ver infeliz Tu és aquela que sempre quis Sempre foste em a minha raiz Quando dei conta que tudo acabou Eu já sabia que o marco afundou Por baixo do mar eu estou Vou te convidar no meu cubico Por que te parar a conviver